Música Deu! Vá, vá, da predição É nóis Êêêêêê Gente no norte, teu mundo impressionante o João Pitu Quem me gosta de sair, só os verdadeiros, só os verdadeiros Vem com nós, que o mundo pensamos ouvir, quem não gosta sai, só o verdadeiro vai ficar Vem com nós, que o mundo pensamos ouvir, quem não gosta sai, só o verdadeiro vai ficar Só os verdadeiro vai permanecendo nesse momento, após esse refrão, muitos saíram correndo Mas vai saber o motivo útil, eu nem citei nome, as máscaras já caiu Mas já caiu, assim que nem foi tão rápido Então, por cê veio, olha que eu nem falei tão rápido, mas deixa no gelo A paz igual essa fita, deixa esses aí que eles, a vida ensina A vida ela é dura, te apoia pelas costas, mas quando cê tem fé, ela mesmo te abre portas Esse trampo aqui é fruto da minha fé, e pros que tentam me passar rasteira e roi Eu quero ver, vão como nunca morrer, me produzindo meus erros Juntando rima com rima em cima dessa treca O que tu sabe, o que tenta me ferir, é uma questão de tempo Aperta o rap, vai querer me aplaudir, muito fácil E falo que eu não iria conseguir, agora toma essa coisa, vai ter rindo Vem com nós, que o mundo pensamos ouvir, quem não gosta sai, só o verdadeiro vai ficar Vem com nós, que o mundo pensamos ouvir, quem não gosta sai, só o verdadeiro vai ficar Vem com nós, que o mundo pensamos ouvir, quem não gosta sai, só o verdadeiro vai ficar Vem com nós, que o mundo pensamos ouvir, quem não gosta sai, só o verdadeiro vai ficar Os cara tá desanimando com seu zelo fatal, eu às vezes trubico, gaguete, isso é normal Mas não é motivo, eu permaneço até o final, eu sei que esse bug mexe com o seu emocional Mas siga em frente, e se errar, nem que cê mete um repente, porque nem tudo é belo Tá seus pulos que cê supera, vai vivendo que cê prospera Soltando a voz aqui a favela, ruim, mas tamo dentro dela Não é a bebê, se não rabela, se fala mal, vai ficar banguela, é nóis Fechando o pesado, tranquilo ou errado, mas sempre evoluindo no sapato Quem consegue, que mostre habilidade, se expressando através da sagacidade Com percurso ou sem percurso, tente fazer seu melhor na humildade Quem quiser que se expresse, é que se expresse de verdade E quando ouvir aquele beat, se expressa sempre da forma que você mais sabe Vem com nós, que o mundo pensamos ouvir, quem não gosta sai, só o verdadeiro vai ficar Vem com nós, que o mundo pensamos ouvir, quem não gosta sai, só o verdadeiro vai ficar O rap não pode parar, escute o que eu tô dizendo Interior tem voz a cada dia, tá crescendo, enchendo no sapato e sigo desenvolvendo Vou compondo minhas rimas assim, que eu me mantenho Eu vou vivendo, vou aprendendo, tá ligado? Enquanto a maioria assiste novela, eu assisto desenho animado Eu prefiro acreditar na gangue dama do corpo do que amigo Que por trás manda você tomado Vem com nós, que o mundo três anos ouvi Quem não gosta sai, só os verdadeiros vai ficar aqui Vem com nós, que o mundo três anos ouvi Quem não gosta sai, só os verdadeiros vai ficar aqui Vem com nós, que o mundo três anos ouvi Quem não gosta sai, só os verdadeiros vai ficar aqui Vem com nós, que o mundo três anos ouvi Quem não gosta sai, só os verdadeiros vai ficar aqui